Olá, tudo bem? Salve Maria Imaculada e salve glorioso São José, um minuto com Deus, mensagem da Santíssima Virgem Maria, o profeta Pedro II, 4 do 12 de 2015. Olhe que este teu cargo foi dado como foi o primeiro e o último, que és tu, meu filhinho. Então não podem ter dúvidas as pessoas que vêm te acompanhando. Deus, por sua vez, escolhe quem Ele quer. Imagine sua grandeza de uma pessoa receber a sua santa assinatura, como está, como esta que tens. Só aí já se vê como o meu santo Filho Jesus te ama e a família toda. O único homem que recebeu a assinatura de Deus, um grande sinal que Deus dá para a humanidade, o profeta Pedro II recebeu a palavra Deus debaixo de um pé de árvore. Quer ter esse conhecimento, esse sinal? Acesse www.apalavravivodeus.com.br Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.